Música Muito bem, queremos conversar sobre os sinais da vinda de Jesus e um dos primeiros sinais ali quando os discípulos se reuniram ao lado do Senhor foi este que ele disse, o templo de Jerusalém haveria de ser destruído aquele templo que eles viram tão bonito, Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada e a profecia do Senhor se cumpriu 40 anos depois que ele disse essas palavras então vamos estudar um pouquinho sobre o templo, conhecer um pouco o templo de Jerusalém para chegarmos até aos nossos dias Tome a sua Bíblia, abra em 1 Crônicas capítulo 29 Vamos ler do verso 1 ao 3 Diz assim Disse mais o rei Davi a toda congregação Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente E esta obra é grande Porque o palácio não é para homens Mas para o Senhor Deus Eu, pois, com todas as minhas forças Já preparei para a casa do meu Deus Ouro para as obras de ouro Prata para as de prata Bronze para as de bronze Ferro para as de ferro E madeira para as de madeira Pedras de onyx Pedras de engaste Pedras de várias cores De mosaicos E toda sorte de pedras preciosas E mármore E tudo em abundância E ainda Porque amo a casa do meu Deus O ouro A prata Particulares que eu tenho Dou para a casa de meu Deus Afora tudo quanto preparei Para o santuário Muito bem Aqui nós vemos No primeiro livro das crônicas No finalzinho Seu último capítulo Nós vemos Davi se preparando Para construir o templo Na verdade Davi falou com o profeta Natan Que ele queria construir o templo E o profeta disse Vai, faz tudo o que está no seu coração Deus é com você Mas Deus Antes que o profeta saísse Deus disse Volta Fale com Davi Não será ele Não será Davi Que vai construir O templo Será o seu filho Porque Davi foi guerreiro As suas mãos estão sujas De sangue De guerra De morte E o templo E o templo Traz outra mensagem Na verdade Para a construção Para a construção do templo A maioria dele foi De despojos De guerra Despojos Dos inimigos Ouro Prata Pedras preciosas E ferro E bronze E madeira Tudo isso Trazido para A construção Do templo Vamos ver aqui Como foi Davi Davi disse Que trouxe Ouro Para as obras De ouro E o ouro Na Bíblia Tem um significado Muito especial O ouro Significa A glória De Deus Bem Nós sabemos Que nós somos O templo De Deus Hoje Nós trazemos A presença De Deus Hoje A arca Da aliança Hoje Nós podemos dizer É o nosso coração Nós somos A casa De Deus Nós somos A casa Onde Deus Habita E esta casa Tem de ser Construída Com ouro Ouro É tudo Que é feito Para a glória De Deus Tudo Que exalta O Senhor Tudo A coisa Mais simples Que você fizer Sendo para Deus É uma obra De ouro Mas A Bíblia Também fala De obras De prata Prata Na Bíblia Simboliza A redenção A redenção Das pessoas O pagamento Por si No templo Era de prata Eram moedas De prata Era um pagamento Em prata Prata Na Bíblia Simboliza A nossa salvação A nossa redenção Não foram Trinta moedas De prata O preço Pelo qual Jesus O Filho De Deus Foi estimado Por Judas Foi entregue Aos principais Sacerdotes E os principais Dos fariseus Dos judeus Para ser crucificado Não foram Trinta moedas De prata Prata Nos fala Da redenção O templo É levantado Tendo obras De prata Também fala Aqui de bronze As obras De bronze O bronze Não é um metal Puro O bronze É uma mistura De metais Davi Separou Muito bronze Nós vamos ver Que Salomão Levanta De bronze Duas colunas Imensas Com seus Capitais Maravilhosos Com redes E romãs E aquelas colunas Não dava Para uma pessoa Abraçá-la Nem duas pessoas Era muito grande A largura A espessura Daquela coluna Era de quatro dedos Imagina Quatro dedos De espessura Daquele perímetro Tão grande Aquela coluna Tão imensa Que brilhava A luz do sol Duas colunas Jaquim E Boziz E nós vemos aqui Que Davi Separou bronze 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 na Bíblia Significa Julgamento O templo Nós Como habitação De Deus Aqui estamos Porque Houve o julgamento Dos nossos pecados E Jesus Pagou Pela nossa Condenação Jesus Pagou o preço Para que Eu e você Fôssemos salvos Eu e você Fôssemos livres Ele pagou o preço Da nossa Condenação Mas também Davi Separou o ferro Para as obras De ferro O ferro É tão forte O ferro A palavra de Deus Nos diz que Jesus virá Reinar com Cetro de ferro Com Cetro de ferro Ferro nos fala De autoridade Autoridade Você sabia Que eu e você Sendo morada Do Espírito Santo Temos autoridade Autoridade Sobre os espíritos Malignos Autoridade Sobre as Enfermidades Autoridade Sobre as trevas Conferida Por esta Autoridade Conferida Pelo Espírito Santo Que habita Em nós Certa vez Os filhos De um sacerdote Seva Foram expulsar O demônio De um homem Mas eles Não eram cristãos Eles não tinham O Espírito Santo E quando eles Foram falar Para aquele homem Para o espírito Imundo Sai Em nome de Jesus A quem Paulo prega O espírito Imundo Disse para eles Conhecemos Paulo Sabemos Quem é Jesus E vocês Quem são Eles não tinham Autoridade Porque não tinham O Espírito Santo Habitando neles Então o ferro Faz parte Da construção Do templo E também madeira Madeira na Bíblia É símbolo Do ser humano Madeira É símbolo Do braço humano Da força humana O Deus Maravilhoso O Deus Triuno O Deus Glorioso O Deus Criador Do universo O Deus Que fez tudo Com tanta perfeição Veio Se tornou Homem Morreu Ali na cruz Em nosso lugar Trouxe-nos A salvação Deu-nos O seu Espírito Santo Para habitar Em nós Seres humanos Sim Madeira Para a obra De madeira Deus conta Conta conosco Deus conta Comigo E conta Com você Conta com você Para interceder Para orar Para adorar Para pregar Para cumprir A sua vontade Para abençoar Para ajudar Para levar O lenitivo E a esperança Até os confins Da terra Então esse material Estava todo ali Na construção Ouro Prata Bronze Ferro E madeira Mas também Estava ali Na construção Pedras preciosas Para o acabamento E para tantas coisas Tão especiais Pedras de onyx Pedras de engaste Pedras de várias cores Pedras de mosaicos Toda sorte De pedras preciosas E mármore Tudo isto Envolvendo A construção Do templo E você sabia Que na construção Deste templo Que somos nós Deus usa Pedras preciosas Sim Essas pedras preciosas Lapidadas Que lá na terra Não tem beleza alguma Um diamante Na terra Não tem beleza Mas levado Para a mesa Do lapidador Ah Esse diamante Vai ter um brilho Uma beleza E um valor Tremendo Assim Deus Conosco Assim o Senhor Em nossas vidas Somos pedras preciosas Que o Espírito Santo Está lapidando Nós somos O templo do Senhor Davi Preparou Tudo para a construção Do templo Todo o material E este material Deus quer que nós Tenhamos Para a construção Do templo Porque somos Nós mesmos Onde o Senhor Habita Você É templo Do Espírito Santo A sua vida Pertence ao Senhor Estes materiais Fazem parte Da sua vida Da sua existência Então Vamos orar Feche os seus olhos Ouve a sua fronte E se for possível Se ajoelhe Ore comigo Dizendo assim Senhor Como desejo Agradar a Ti Como desejo Viver na Tua presença Buscar a Tua face E fazer a Tua vontade Como desejo Senhor Que a minha vida Seja como um doce Perfume Que agrade O Teu coração Eu quero ser Habitação Do Teu Espírito Santo Eu quero que Tu Habites em mim Vivas em mim E eu quero ter A certeza Disto E de que o meu nome Está no livro Da vida Por isto Eu me entrego A Ti Para Te amar Te servir E Te adorar Enquanto eu viver Recebe a minha vida Recebe o meu coração Com tudo que sou Com tudo que tenho No nome de Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus Como é bom orar Como é bom saber Que o Senhor Habita em nós E que podemos orar Até no pensamento Que Ele escuta Pois Ele está conosco E habita em nós Que Deus te abençoe E ricamente Até o nosso próximo encontro Conversando sobre A volta de Jesus Sobre os sinais maravilhosos E que você possa Acessar o nosso site As nossas redes sociais Conhecer os ideões E ser um deles também 24 horas diante do Senhor Até o próximo encontro Não quer ficar um segundo Por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse Curta e siga-nos Fique por dentro De tudo o que acontece Por aqui Rede Super Inspirando você Fique por dentro